Olá, meus amigos, minhas amigas, Claudinho, a você, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Alta Qualidade, falando sobre o mandato, falando sobre a Baixada Santista, sobre o momento que vivemos e, sobretudo, falando sobre o futuro que todos nós desejamos. Todas as pessoas que entram nas nossas redes sociais, aqui da região da Baixada Santista, sempre nos perguntam a respeito de um tema, dentre vários outros assuntos, mas de um tema que tem sido muito caro, muito importante e é uma preocupação constante para a população da Baixada Santista, que é o tema saúde. Nós sabemos, todos que vivem aqui sabem disso, que a Baixada Santista é composta por nove cidades, sabemos também que essas cidades, de Bertioga até Peruíbe, passando por Cubatão, enfim, que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, são as responsáveis direta pelo serviço de saúde pública. Cada município é o seu gestor, é o gestor do contrato SUS, é quem decide sobre prioridades, enfim, e é uma responsabilidade muito grande, talvez a maior, a mais importante do prefeito municipal, a gestão do serviço público de saúde. E a Baixada Santista é uma região que a população vem crescendo, o que é muito bom, ao mesmo tempo que nos últimos anos, Cláudio e todos aqueles que nos assistem nesse momento, nós tivemos perdas muito significativas no sistema regional de saúde. Em função de tudo isso, eu como representante, que sou e que sempre pretende ser da Baixada Santista, escolhi, adotei a saúde pública como a grande prioridade do mandato nessa questão social e de responsabilidade com a região. E de lá para cá, todos, as pessoas me perguntam muito sobre isso, Cláudio, se os recursos que cada deputado, cada parlamentar tem direito a incluir no orçamento da União, se eles são de livre escolha dos parlamentares. Sim, respondo mais uma vez, são de livre escolha dos parlamentares. Eu escolhi destinar 100% de tudo aquilo que eu obtive nesse período de mandato, de três anos e quatro meses, para a saúde da nossa região, para a saúde da Baixada Santista. Ainda recentemente, algumas reportagens davam conta de que os parlamentares aqui da região destinaram um terço apenas. Não, no meu caso, não. No meu caso, foram todos os recursos alocados para a Baixada Santista. Até aqui, Cláudio, já foram 50 milhões de reais daquilo que eu, como parlamentar, tenho direito de decidir. Além disso, eu trabalhei muito, me esforcei, fizemos um trabalho coletivo com todas as câmaras municipais, com todos os prefeitos municipais, para ampliar e conseguimos, uma bela vitória, o recurso, a verba de custeio da região, em 120 milhões todos os anos. Esse dinheiro ainda não está circulando por aqui, na rede de saúde, porque cada município tem que apresentar o seu projeto, tem que ampliar a oferta de serviços. Isso é um trabalho gradual. Agora, do ponto de vista do meu mandato, daquilo que só depende do deputado, tudo aquilo que eu consegui de recursos, como já disse, foram 50 milhões, foram deslocados, foram destinados para a Baixada Santista. O Hospital Guilherme Álvaro, por exemplo, ampliando a oferta de equipamentos de ponta. O hospital, o principal hospital aqui da nossa região, que é a Santa Casa de Misericórdia, ampliando a oferta de serviços, como foi o caso recente, no setor de nefrologia. A primeira etapa do Hospital dos Estivadores foi praticamente toda ela custeada com recursos do meu mandato, o que, para mim, além de uma obrigação, é uma satisfação, porque atuei como prefeito de Santos, à época, para comprar esse hospital. Foi uma luta, foi uma luta de mais de dois anos, e nós tivemos uma primeira vitória. Depois atuei para conseguir e obtivemos, ainda no segundo mandato na Prefeitura, 25 milhões que foram destinados pelo governo de São Paulo para a reforma do equipamento. E hoje venho atuando continuamente como parlamentar para conseguir, junto ao governo federal, os recursos necessários para o custeio, ou seja, para o pagamento do funcionamento regular desse equipamento, que, volto a dizer, está em Santos, mas ele atende a toda a Baixada Santista. Bertioga, a Prefeitura de Bertioga, recentemente, inaugurou uma série de equipamentos modernos, de imagens, enfim, para aprimoramento do atendimento lá. O mesmo aconteceu na Praia Grande, no Hospital Irmã Dulce, a mesma coisa no Hospital Modelo de Cubatão. O Hospital Guilherme Álvaro, que há muitos anos não recebia nenhuma ajuda do Orçamento da União, passou a receber, a partir desse ano, em dois momentos. Enfim, e assim foi. Cada município aqui da Baixada Santista teve, através do meu mandato, da representação que eu exerço, em nome de todos nós, um recurso suficiente para poder ampliar a capacidade de atendimento. Muitos serviços foram reativados. A oferta foi ampliada, a qualidade está aumentando. Mas eu preciso também reconhecer que ainda há muito por fazer. Não é possível imaginar que, mesmo com todo esse esforço, a Baixada Santista tenha resolvido todos os seus problemas na área de saúde, e muito ao contrário. Nós ainda temos muita coisa por fazer, é preciso continuar lutando, é preciso lutar em várias frentes, é preciso que os deputados que possam direcionem os recursos para cá, como eu venho fazendo, é preciso ampliar a oferta de equipamentos e também os recursos correspondentes, do custeio desses serviços, e é preciso, sobretudo, ampliar os valores da tabela SUS, que é o grande problema, o grande gargalo das entidades filantrópicas, como a Santa Casa. Ela, por exemplo, tem 700 leitos e cada vez que ela... 60% desses leitos destinados ao serviço único de saúde, mas cada vez que ela aumenta um pouco o serviço, automaticamente ela aumenta também, amplia o prejuízo gerado, porque a tabela SUS, como todos sabem, em muitos itens, ela não cobre sequer o custo daquilo que é realizado. Enfim, eu tenho a satisfação e a responsabilidade ao mesmo tempo de prestar contas aqui aos cidadãos todos da Baixada e dizendo que eu vou continuar até a conclusão do mandato a tratar a saúde pública da Baixada Santista com absoluta prioridade. Eu acho que não faço nenhum favor com isso, ao contrário, é a sensação, o sentimento de que esse é um tema sensível para a Baixada e, portanto, precisa ser encarado, precisa ser tratado com todo o empenho e com toda a prioridade. Mais uma vez, Cláudio, eu quero agradecer a você, aos telespectadores do programa Alta Qualidade, que sempre que podem, enfim, sempre que eu tenho a possibilidade, eu tenho o prazer de me aproximar e de prestar contas porque é um público qualificado e eu sei que é um público que está aí observando, lutando e torcendo pelo bem da Baixada Santista.